Galera, eu estou olhando essa renda aqui, cortou ela, e ela está com as folhas folhidas, mas eu estou vendo que as lagartas estão atacando aqui, eu vou pedir para o meu câmera mostrar, aqui embaixo as fezes da lagarta, tem outros nomes que eu vou falar para isso, eu vou falar fezes aqui, essas folhinhas que cortou, eu já tenho alguns vídeos sobre o que é isso, mas eu não vou ficar colocando as lagartas, eu já vou indicar para vocês que eu já sei que é, vou até pedir para ele ver no fundo, nesse aqui, forte inseticida, vou pulverizar ele, é uma tampa para um litro de água, que eu coloquei nesse pulverizador aqui, vou pulverizar aqui rapidinho, só para mostrar para vocês, depois eu volto a fazer mais completo, se você deixar esse pulverizador mais solto, ele vai jogar assim, para você matar, fazer controle de praga, você vai apertar ele, deixa ele fazer sereno assim, você joga aqui na parte de cima, é o correto, primeiro, depois você faz com baixo, vou fazer aqui para a câmera pegar melhor, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, essas caldas assim, olha, você pulveriza tudo, olha, porque as lagartas normalmente elas ficam nas folhas, mas elas camuflam os caldos dessas plantas, elas ficam bem na parte do caldo, né, então, se você está com praga na sua renda portuguesa, Samambaia ou qualquer tipo de planta Eu indico Forte inseticida E por falar de samambaia Tem até o gráfico aqui mostrando tudo Tem bugão, roxomilho e tal E agora eu vou Mostrar para vocês outra dica Vem cá meu cama rapidinho Gente se inscreva no canal Não se espera não virgínia Porque sei que ajuda o canal a crescer E patrocina nossos vídeos na rede social Eu vou mostrar uma dica fantástica para vocês Mas não vou falar o que é É só quem acompanha o vídeo que vai vir Aqui agora Mais falado para samambaia Esse aqui Forte samambaia Esse aqui é uma colher para um litro de água Essa é para samambaia Renda porcoqueza Que é o que a gente vai ver no momento Tipo de viado tudo isso Para a horta também É um adubo bem leve que a forte fez Tipo para não queimar as folhas das plantas Mas mesmo assim não pode pôr em excesso Né galera Que tudo demais é veneno É igual o leite Faz mal para uns É bom para outros Então forte samambaia Certo? Para vários tipos de nata E agora que é a dica final Você vê as pessoas assim Ai minhas plantas estão no alto Eu não consigo me olhar e tal Agora a gente já tem essa regadora Inclusive Eu já estou até com água Eu vou com calma Vou chegar aqui na cima Para você ver Esse aqui eu sou cemianão Por exemplo Esse regador tem me ajudado muito Se for adubo Se for líquido Você pode até tomar Tá Olha aqui Como é que ele funciona Você chega aqui Não importa Está para ter água caindo lá Né galera Beleza Molhou essa Então você vai para a próxima Então você vai para a próxima Olha ele Só não estou De repente chapinha Dando cuidado Para não ficar embaixo Porque senão acaba tudo Eu estou até com medo De acabar a minha chapinha Então estou Tô dando cuidado Então se eu tiver feito Proceso primeiro Brincadeira essa parte Você fica na galera Ajuda Pronto Vou botar na repete Vou deixar mais alto Você vê a água caindo Quase que eu estou no bairro E nem dia de sábado Não dá para pôr uma dúvida Direto ali Galera Ah esse aqui É só você dar uma Fica até divididos por mim Eu ficava o dia todo Mexendo com esse treino Olha Olha aqui Vou virar tudo Só para a galera Isso aqui É que ela vai ter uns dois metros Para a altura Fazer essa última aqui Vou pedir para vocês Deixar o like Se inscrever no canal A água da menina cabana Então se você tem Que chamar bairro alto Não está conseguindo molhar O copotinho de pular Para o perdente Está aqui a dica Você já não vai precisar Ficar tudo no escado Olha Cabo a água Então ele faz esse movimento Esse arame aqui Se inscrever no canal Até todos um ótimo dia Deixe o like Compartilhe o vídeo Se você gostou Deixe o comentário também Até de repente E aí E aí E aí